Olá turma, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje já começa numa ladeira, tendo que sair aqui no trânsito congestionado, tá bem? Já estou de primeira marcha, devo achar o ponto de meia embreagem. Estou sentindo que tem um carro atrás. Percebam que o carro quer ir, solta o freio, acelera um pouco e vou ajudando, liberando a embreagem e ajudando um pouco na aceleração. Não vou colocar a segunda marcha, o trânsito está muito pesado, em plena subida, em plena ladeira. Está perto do veículo da frente, eu paro, deu distância, sinto novamente, ajuda um pouco no acelerador para depois ir largando a embreagem e o restante. Hoje eu ajudo, dou mais força para que o veículo saia sem ficar fraco, sem querer interromper. Já, já, lombada, evite parar em lombada, exatamente, ainda mais se tratando de subida, para antes, deixa dar um espaço para você passar totalmente sobre a lombada. Senti, acelerei e vou largando bem devagar, tá bem? Caso você não seja inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, faça parte desse time, se inscreve aí no canal, esquece de deixar seu like e suas dúvidas, deixe aí nos comentários. É trânsito na ladeira, por coincidência eu peguei aqui e resolvi filmar, gente. Estou transitando aqui pela cidade, caçando situações que vocês vivem me sugerindo aí, lendo, faz um vídeo na ladeira, no engarrafamento. Pode acontecer de você parar na ladeira e aí o condutor parou colado atrás, você puxa esse freio de mão, o carro não vai voltar, certifica que não vai voltar, sente um pouco, acelera, a frente suspende, você libera o freio de mão e o carro vai para frente. Eu tenho um vídeo aula explicando isso aqui com detalhe, pode acontecer, o carro para colado atrás e você com receio de achar o ponto e errar e o carro voltar, você puxa o freio de mão, mas certifique que puxou o freio de mão todo mesmo. Se puxar parcialmente ele não vai segurar totalmente por conseladeira, reparem, puxei, ele não foi, tem que puxar mais. Agora ficou, libero e acelero, a frente suspende, ó, liberei e acelerei, interrompeu, foguei demais, vou ligar aqui, ligar em marcha mesmo, liguei, senti, acelerei, a frente subiu, baixo o freio de mão que ele vai. Reparem, o veículo interrompeu, pois eu foguei demais, eu foguei demais, o ar ligado também, o carro está um pouco fraco e ele interrompeu. Tem problema, o veículo vai sair aqui, vou parar para ir, freio, embreagem, a ladeira não é tão íngreme, você não precisa ficar refém do freio de mão, não é tão difícil de achar o ponto. Tenta achar, voltou, fogo um pouco mais, o carro começa a vibrar um pouco, fica um pouco mais barulhento, libera o freio, vai acelerar para ajudar, liberando a embreagem pausadamente, dessa forma, tá bem? Parei de novo, pô, estou nervoso, o carro parou o colado atrás, freio de mão, sinto o carro um pouco e acelero, a frente meio que suspende, reparem no vídeo, suspendeu, baixo o freio de mão, que ele com certeza vai para a frente, ele está querendo ir. O que está segurando e fazendo a frente subir é o freio de mão, se você baixar o freio de mão ele vai, tá bem? Vou pegar a direita aqui na frente, finalizei, vou observando aqui, pegar a direita, freio, embreagem, freio suave, não aperto o freio tanto. Para que ele não pare, a ladeira faça ele parar. Acelerei e vou. Reparem que meu veículo, ele é plotado como se fosse de autoescola, o veículo ficou atrás, buzinando, vocês perceberam que eu demorei um pouco também para sair no freio de mão e ele perdeu um pouco a paciência. Mas é isso, saídas, congestionamentos e subidas, você vai ter que sempre achar aquele ponto, ter a certeza que o carro quer sair, caso ele queira voltar, você saberá que tem que sentir um pouco mais. Pô, o carro parou colado atrás, eu estou nervoso, eu estou nervosa, eu estou com receio de errar e ele voltar a bater. E eu vou puxar o freio de mão, mas muita atenção, tem que puxar o freio de mão para segurar mesmo o veículo. Sentiu o ponto? Dei seta para a esquerda, gente, porque eu já estou desviando de obstáculo aí, ó. Não vem moto aqui, olhei pelo retrovisor, agora ao lado do obstáculo dou seta para a direita e volta. Aí você sente o ponto, acelera, a frente meio que fica suspendendo, querendo sair. É um aviso para você, libera esse freio de mão, que eu já quero ir, o carro está avisando, você libera o freio de mão e vai embora. Está bem, gente? Foi uma situação aqui do dia a dia, que acontece muito aí, muitos de vocês vivem me sugerindo, aproveitei, voltei para filmar ali, acionei as câmeras e comecei a gravar esse vídeo. O pedestre querendo passar ali, vai dar para ela passar. Dei seta para a esquerda, desviando de obstáculo, que é esse couro aí, ó, parado na rua. Dei seta para a direita e vou. Deu para colocar a terceira, mas eu percebo que está lento, mas é subida, eu vou parar de acelerar, ó. Ele perdeu velocidade sozinho, nem usei o freio. Vou lá e volto para a segunda marcha. Sozinho ele perdeu velocidade. E aí vem aquela interpretação, dá para ir de segunda, se ele ficar fraco, põe a primeira. Se ele ameaçar ficar fraco, você já bota a primeira, dessa forma, ó, antes que ele fique totalmente fraco e queira interromper. Reparem que para botar a primeira, eu não precisei criar. O fato de parar de acelerar, ele já perde. Tipo agora, parar de acelerar, o carro vai querer parar, porque é subida. Aí se você precisar tirar marcha e subida, basta parar de acelerar. A não ser que esteja correndo demais. Novamente, ó, vou pegar um pouco de trânsito aqui. Estou na dúvida se vai dar para passar a faixa, se eu vou ficar em cima da faixa, vou parar um pouco antes. Vai dar para ir, vou embora. Agora, precisei sentir um pouco ali, gente. Só que eu saí um pouco mais rápido, porque tinha um carro colado atrás. Ele não imaginava que eu ia respeitar a faixa. Eu fiquei com receio desse táxi passar e eu tenho que ficar em cima da faixa. O carro parou colado aqui, gente. Se tivesse uma câmera atrás, vocês iriam me observar. Tem um carro colado aqui. Eu estou na dúvida, o carro quer voltar. Eu sinto um pouco. E aqui só na embreagem eu consigo ir, ó. Apesar de ser um pouco aclive, por que não acelerar? Porque já tem um carro colado na frente. Freio, embreagem, parei. Novamente, estou de primeira marcha e possa ser que... Pô, vai demorar. Vou colocar em neutro. Você pode fazer um teste aqui, ó. Já, já vou precisar sair. Será que é lado irado? Será que o carro quer voltar? Faz assim, ó. O carro está um pouco distante dessa vez. Solta o freio para ver, ó. Ele ficou parado. Está no neutro e está parado. Reparem, gente. Caso ele queira voltar, pego o freio novamente. Você já sabe. Pô, quando eu sair, vou ter que achar o ponto. De meia embreagem. Mas, nesse momento, não. Eu percebo que ao sair aqui, basta eu botar a primeira. Eu não estou refém de achar a meia embreagem. Eu posso soltar o freio primeiro. Está bem, gente? Reparem. Soltei o freio. Ele não quer voltar. Vamos lá. O trânsito lá na frente, eu percebo que já andou. Na câmera aqui, vocês não conseguem ver. Mas aqui, eu botei a primeira. Não preciso ficar refém do freio. Libera a meia em... Eu vou acelerando um pouco. Acelerando pouquíssimo, porque o carro está lento aqui na frente. Ele já vai dar distância. Eu vou lá e ir segundo a marcha. Vou avisar que vou pegar a esquerda. Com antecedência. Vamos ver se vai dar tempo de eu passar aqui. Fazer uma conversão à esquerda aqui. Ficou amarelo, eu vou ter que parar. Vai demorar. Ou então, neutro. Por que vai demorar? Poderia... Ficou amarelo. Se eu tivesse ido, percebam que ficou rapidamente vermelho. Possivelmente, eu iria passar no vermelho. Quando eu estivesse passando lá na frente. E aí, eu parei aqui. E a dica que eu dou para você é recém-habilitado. Percebeu que ficou amarelo, vai se programando para parar. Está bem, gente? Vai se programando para parar. Principalmente em bairros. Que a velocidade é mais lenta. Ele fica amarelo e fica vermelho mais rapidamente. Nas grandes avenidas, não. Ele tem um tempo maior. Ele fica amarelo e demora mais um pouco para ficar vermelho. Então, se você estiver em cima, 60, 50, dá para passar. Mas aqui, como eu estava a cerca de quase 20 km por hora. Quando eu passasse aquela faixa de pedestre, ele iria ficar vermelho para mim. Vou manter a seta que eu vou pegar à esquerda. Afinal... Afinal... É o que eu vou fazer. E eu devo informar com antecedência. Estou em neutro porque está demorando demais. Vai demorar demais aqui. Não cansa o pé ficar em primeira marcha há muito tempo. Cansa o seu pé. Suas dúvidas, gente? Deixe aí nos comentários. Esquece de deixar seu like, claro, né? E caso você não faz parte do time, a gente se inscreve aí no canal. Minhas redes sociais estão aí para vocês. Estou caçando o assunto de vídeo-aulas aqui. Eu anoto a sugestão de vídeo de vocês e saio pela cidade lembrando das sugestões de vídeos. E vou gravando aí aos poucos para estar passando dicas. Está bem? Já, já vai abrir. Quando eu suspeitar que vai abrir, eu já boto a primeira marcha. Ficou amarelo lá o pessoal de lá. Então já vou botar a primeira marcha. Senti. Acelerei. E fui. Não vou virar o volante agora. Caso contrário, eu vou sair na contramão. É uma conversão. Eu vou... Passei agora ao vivo. Vou virando aos poucos para cair na minha faz. Caso eu virasse antes, eu ia sair na contramão, gente. Cuidado com isso, viu? Continuei com o volante alinhado. Depois eu virei aos poucos. Se você virasse antes ali, você ia se deparar com o carro de frente ali na contramão. Aqui é o bairro de Brotas, que acredito que a velocidade aqui ainda seja 40 km por hora no máximo. Há trechos que deva cair para 30, há trechos que cair para 40. Tem um semáforo aqui na frente. Se o trânsito está lento, eu vou ter que parar. Freio, a embreagem toda. Parei. Primeira marcha. Apertei o freio todo. Apertei o freio suave. A embreagem toda para depois pegar o freio suave, terminando de parar o carro. Andou um pouco. Mas o semáforo está fechado. Já vai parar novamente. Não desenvolvo segunda marcha. Sei que vai parar. Nem estou acelerando. Vou no freio suave. A embreagem toda. Suave no freio. Aquela parada. Como manda o figurino. Sem estar apertando forte o freio. Jogando você para frente assim. No exame de direção. Isso é tranco. Isso é um ponto no exame de direção. Caso isso aconteça. Está bem, gente? Vou largando a embreagem pausadamente. Acredito que não vou ter mais situação aqui para estar alongando mais esse vídeo. Especialmente esse vídeo foi por conta daquela ladeira ali. Aquele trânsito na ladeira. Para estar passando dicas para vocês. Eu deixando o veículo interromper. Para vocês entenderem que pode acontecer no dia a dia. Pode acontecer. Basta ligar o carro novamente. Continuar. Não deixando o nervosismo tomar conta. Está bem? Caso você não seja inscrito. Mais uma vez. Eu te convido a se inscrever no canal. Não esquece de deixar seu like. Suas dúvidas nos comentários. Compartilha com um amigo, parente ou até mesmo um grupo da escola. E até a próxima videoaula. Com Lenga Matias. E aí E aí E aí E aí E aí